Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer para vocês, gente, sabe aquele pózinho que você compra na internet super caro para remover essas gorduras queimadas? Aquele que você encontra na Shopee ou outros sites de venda aí. Pois é, hoje eu vou testar ele. Eu andei pesquisando, fazendo os testes e fiz aí. Deixei uma palinha em cima para você ver de qual pózinho que eu estou falando. E hoje eu vou testar nessas peças aqui que eu já mostrei no vídeo anterior da pasta para vocês, né? Que eu fui lá na reciclagem comprar com a minha irmã e compremos este caldeirão aí e essa panela aí que está uando para a godó. E eu vou fazer o teste nela, gente. Então, fica aí comigo até o final. Se eu merecer o teu like, deixa um like para o canal. Se você gostar do vídeo, se inscreva aqui. Aqui eu tenho produtinhos assim, muito bons, gente. Tanto esses mais fortes para você utilizar aí nessas panelas muito difíceis, para limpar coifas, né? Coisas assim, forno, grades, aquelas grelhas. Ou também aquele mais simples que você pode utilizar aí só para dar brilho, até mesmo sem utilizar luvas, tá bom? Mas este precisa de luvas, tá, gente? Todos os EPI aí, tá bom? Só estou demonstrando aqui para vocês ver como que está difícil. Olha só, gente. Não sei o que vai limpar. Vou testar aqui junto com vocês e vamos descobrir junto, tá bom? Um abraço para você que sempre me acompanha, que sempre deixa um comentário aí para mim. Ó, gente. Beijo no seu coração. Para isso, gente, eu vou estar colocando entre 3 a 4 colheres de sopa deste pozinho que eu fiz aqui para poder limpar as panelas. Marta, mas como que é que faz? Olha só, cada litro, o bom é você colocar 2 colheres, mas se for uma coisa muito difícil como está esta panela aqui, então tem que ser mais, né? Quem vai dosar a medida aí vai ser vocês conforme a dificuldade que tiver ou que vocês for limpar, tá bom? E a água, para uma panela muito difícil dessa, tem que estar assim, morna, não fervendo e não muito quente. Aquele morninho assim que você já não consegue ficar com o dedo dentro, tá bom? Para não aquecer muito, tá, gente? Olha, vou colocar aqui e vou fazer igual eles lá. Tem um videozinho que só faz assim e já sai toda sujeira. Olha isso, gente. Tá vendo como que já tá saindo? E o tempo que vai ficar na água é vocês também que vai decidir. Se for uma coisa mais fácil, vai sair bem rapidinho, vai um minuto, já tá bom. Mas se for uma coisa mais difícil como essa panela aqui, você vai ter que fazer assim. Olha o preço da pastilha, gente, 98 reais essa pastilha aí na internet. E aqui, claro que eu não fiz a pastilha, mas fiz um pozinho que serve para a gente usar aí da mesma maneira que fosse ela. Olha, já saiu bastante. Eu vou dar uma esfregadinha aqui para mim poder ver. Olha isso. Vi que vai limpar, né? Não sei o resultado final, mas vai sair porque, olha, gente, como que já tá a diferença dessa panela. Mas eu vou deixar aqui agindo mais uns minutinhos para ver se eu consigo tirar este carvão que misturou em um carvão com gordura queimada. Vou colocar aqui este caldeirão com água para dar um peso e ela afundar mais e ficar submersa aí para agir. Gente, e agora, bora lá para esta receitinha, então? Marta, como é que você inventou esse tal desse pozinho? Pois é, gente. Para isso, eu utilizei aqui, ó, tudo eu estou medindo em ml, gente. Porque eu medi tudo no copo, tá? 50 ml de sal. Porque se eu fosse colocar em grama, muita gente não tem aí para medir. Por isso, eu medi em ml. Ó, e 50 ml de bicarbonato de sódio. 50 ml de sabão em pó. Vou misturar aqui tudo muito bem. Tem que misturar bem, tá, gente? E agora que misturar bem, nós vamos estar colocando aqui, então, esse desencrustante que é tão maravilhoso que é a soda. Eu estou utilizando a soda Bel 99%. Ó, vocês estão vendo aqui, ó, que ela mesmo fala, e ela é um produto alcoolino, um produto para você utilizar aí na sua casa, ou domicílio, né? Eles dão outro nome lá na pastilha, mas é a mesma soda. Eles falam lixia, né? Mas é a mesma soda. Então, se você for colocar uma soda mais fraca, você tem que somar a porcentagem. Eu estou colocando 150 ml de soda 99% aqui. Em escama, lá, eles utilizam a em pó, né? Mas eu não tenho a em pó. O que eu uso é essa. Tem até para vender. Eu já pesquisei lá e tudo, mas eu vou colocar esta daqui mesmo. Agora, você tem que misturar muito bem antes de guardar. E, gente, faça isso sempre num lugar ventilado, tá? Para você não respirar esse pozinho, nada disso. Mas tem que guardar num vidro, tipo esse daqui, esses de relmas, e fechar bem para guardar. Porque se entrar em umidade, ela começa a umedecer e mela. Então, você tem que deixar ela bem fechadinha. Mesma coisa da soda, que ela não pode ficar exposta, ela tem que ser bem fechadinha. Marque o nome e a data, para que você não confunda este produto com nenhum outro, tá, gente? Então, eu marco sempre, marco a data. E agora, bora lá, então. Vou levar lá no tanque e vou limpar. Olha a cor da água, gente. Eu creio que o carvão já saiu quase tudo. Gente, vou colocar aqui, vou passar tudo no rapidinho, para não ficar um vídeo cansativo para vocês, tá bom, meus amores? Então, fica comigo até o final. Se eu merecer o like de vocês, por essa pesquisa, por essa descobertinha que eu fiz aí, deixa um like para nós, tá bom? Se inscreva aqui no canal, aqui tem dicas e receita todos os dias para vocês, tá bom, meus amores? Um abraço para você que está chegando. Olha como é que já saiu, gente. Olha o cabo, eu mergulhei bem. E aqui, gente. Mas eu vou esfregar aqui, vou terminar de fazer ela, lavar ela, bem lavadinha aqui, né? Tudo que tiver que tirar, esse resto de carvão, vou lavar com bombril, com uma palha de aço. E depois eu volto aí mostrando para vocês. Mas já deu para ver que saiu muito bem. Então, vou conseguir limpar ela. E aqui está, gente, o resultado final. Olha aquele caldeirão. Não mostrei para vocês, Arianna, porque vocês viram que ele estava mais fácil do que a panela. Então, se a panela limpou, claro que esse daqui iria limpar, né? Dei um pouco de brilho nele aí. Ele foi fácil para dar o brilho. A panela, gente, eu tive que usar uma palha de aço para retirar o restante do carvão, tá? Nada de enganação, limpou muito bem a parte que era gordura. Não precisei nem esfregar, como vocês viram ali. Só passei a buchinha, já saiu. Agora, a parte do carvão, eu tive que tirar com a palha de aço. Deu um pouco mais de trabalho. Mas funcionou muito bem, gente. Maravilhosamente bem. Vou tirar um pouco da luz aqui, mas não estou conseguindo focar direito. Só para mostrar para vocês como que ficou. Espero que vocês tenham gostado do resultado da panela. O caldeirãozinho ficou lindo, gente. Até parece outro, né? Agora, a frigideira é uma peça que eu não mostrei ali para vocês. Que eu fiz um teste, porque minha irmã perguntou. Marta, vê se limpa aquela parte difícil de dentro da frigideira. Essa tampinha lá, eu só limpei ela para eu poder ver se eu consigo tirar isso daqui. Que eu estou fazendo uns testes para ver se tira essa tinta. Eu tenho várias dicas que vocês estão me dando aí. E sim, Nai, olha aí, ó. Limpa assim dentro da frigideira. Pode fazer aí que vai ficar bom. Então é isso, meus amores. Gostaram dessa dica? Se você gostou, deixa o like para o canal. Compartilhe com mais alguém essa receitinha. E ó, um beijo no teu coração. Que Deus abençoe. E obrigada pelo carinho, pelo comentário de vocês, que eu amo demais de ver, tá bom? E saber até onde o meu vídeo está chegando. Cada vez que você deixa um comentário aí para mim, eu corro ver, né? Aonde é que a pessoa está me vendo. Então eu fico muito feliz em ver. Um beijo para você. Espero você no vídeo de amanhã. Que Deus abençoe você e a sua família. Fiquem todos com Deus.